Vocês sabem o que eu penso de nós, mulheres modernas? Que nós devemos ser independentes, liberadas, mas que nós devemos cuidar da nossa beleza também. Eu cuido muito do meu corpo, eu cuido muito da minha pele, eu uso o leite de aveia da Avene. O leite de aveia da Avene é o tratamento de beleza mais prático e econômico que pode ser encontrado. O leite de aveia da Avene é eficiente de verdade, porque ele é feito da aveia, um dos cereais mais ricos em vitaminas encontrados na natureza. O leite de aveia da Avene hidrata e recondiciona a nossa pele, protegendo-a do sol, do frio, da poluição. Agora, vocês sabem o que eu acho dos homens modernos? Eu acho que eles estão ficando cada vez mais charmosos, mais espertos, mais bonitos, porque eles também já encontraram as qualidades do leite de aveia da Avene. Haha!